Mudando de assunto, assuntos policiais, no Vale do Aço, uma mega operação das polícias civil e militar sacudiu uma região da cidade de Ipatinga. Com o apoio de um helicóptero, a Operação Ímpetus mira grupos criminosos. Helicópteros sobrevoaram cedo a região do Planalto, em Ipatinga. Ruas e becos também foram cercados por todo o bairro. A Operação Ímpetus, realizada em conjunto com as polícias militar e civil, cumpriu vários mandados de busca, apreensão e prisão. Durante coletiva de imprensa, o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Ipatinga contou que a operação obteve resultados satisfatórios. Os autores foram presos na data de hoje, prisões preventivas decretadas pelo Poder Judiciário. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que se sensibilizaram com as nossas representações, né, diante da gravidade do fato. A operação está relacionada ao duplo homicídio ocorrido em 24 de maio deste ano, no bairro Planalto 2, em Ipatinga. A ação também resultou na prisão de envolvidos com tráfico de drogas e também posse ilegal de armas. Hoje nós fizemos a operação a Ímpetos com o objetivo de cumprir sete mandados de prisão preventiva desses indivíduos, associados para o tráfico de drogas e autores dessa chacina, além de outros homicídios que eles praticaram, e conseguimos êxito em prender todos. Então, cumprimos aí sete mandados de prisão preventiva, cumprimos sete mandados de busca e apreensão, eu quero ressaltar aqui a operação conjunta com a Polícia Militar. Então, Polícia Civil, Polícia Militar, irmanadas, né, defendendo a sociedade mineira, combatendo o crime e trazendo de volta a sensação de segurança para a população de Ipatinga. Segundo o delegado, as vítimas deste homicídio são naturais de governador Valadares. Trata-se de dois jovens que pretendiam dominar pontos de vendas de drogas na região do Planalto, em Patinga. O alerta foi feito por meio de uma carta enviada por eles que distribuíram para moradores do bairro. A carta que foi divulgada no blog da Renata, que teve bastante comentário aí nas redes sociais, ela foi feita pelos que morreram, pelos indivíduos que morreram, que também eram traficantes, vieram de governo Valadares com a intenção de tomar os pontos de tráfico de drogas no bairro Planalto. Então eles fizeram essa carta, né, anunciando uma nova gerência do local, né, do crime no local, do crime organizado, e por conta da carta eles morreram. Durante a operação, um dos envolvidos do crime tentou fugir, porém policiais conseguiram abordá-lo. Nós tivemos uma tentativa de fuga de um dos autores, teve que ser perseguido e capturado. Nós tivemos que arrombar portas, né, porque espontaneamente, obviamente, não ia atender a polícia. E, assim, tirando esses fatos que foram superados, né, pela competência das equipes, foi uma operação tranquila, não teve confronto armado. De acordo com o comandante da Polícia Militar responsável pela área de segurança do bairro Planalto, em Patinga, vários materiais foram apreendidos durante a operação. O militar ressaltou que a segurança será reforçada não somente na região do Planalto, como também em outros bairros do município. É bom a gente ressaltar que essa integração não foi só para essa operação, né. A Polícia Civil e a Polícia Militar trabalham conjuntamente todos os dias, a gente passa informações para as equipes, para investigações. A Polícia Militar, desde o fato desse duplo homicídio, a gente tem feito ocupação no bairro Planalto para proporcionar essa sensação de segurança para a comunidade local. Então, essa ocupação, ela vai continuar justamente para proporcionar isso. Então, assim, não só no bairro Planalto, tem que citar isso, e nos diversos bairros da cidade de Patinga, a Polícia Militar está em todos eles. É importante ressaltar a comunidade nesse processo, que a população de Patinga também colabora com o nosso trabalho, denunciando esse tipo de fato, né, indivíduos de Valadares tentando se instalar na cidade de Patinga, e para a gente receber essas informações e darmos a devida resposta como foi dada para esse fato.